E aí, Seltor DJ! Exclusividade pras favelas, hein? Vai tomando sequência piranha safada Sei que você gosta, fica toda assada Piano 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 Eu tô uma jatada de leite na cara Então eu tô uma jatada de leite na cara Então eu tô uma jatada de leite na cara Leite na cara e leite na cara Esse é o Celta O DJ O Mestre das Sombras E aí Celta O DJ Exclusividade pras favelas Vai tomando sequência piranha safada Sei que você gosta de ficar toda saada Vai tomando 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 Seguiça piranha safada Tem uma jatada jatada de leite na cara Eu tomo uma jatada, 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 então tomo uma jatada de leite na cara Eu tomo uma jatada, 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 então tomo uma jatada de leite na cara Leite na cara, leite na cara, leite na cara Esse é o seu Tom DJ O mestre das sombras E as Parkas E as Parkas O que é isso?